Olá pessoal, tudo bem com vocês? E com o Sarinha Blocks Games, que é o Mãe Oi galerinha do Youtube Aqui é a Mamãe Blocks Games E hoje nós estamos aqui Na escola de princesas e fadas Isso aí E se você ainda não é inscrito no canal Já vai se inscrevendo no canal Ah, ativa o Sarinha 10 Notificações pra não perderem o vídeo E deixe o like Blocks Vamos lá Vamos lá, Sarinha Nossa, Sarinha, como aqui é tudo lindo Não é mesmo? Sim, mamãe, aqui é tão lindo tudo Gente, olha como nós estamos lindas A Sarinha, olha gente O vestido dela, o brinco dela O cabelo Né, Sarinha? Sim, mamãe E olha como eu tô linda, gente Só que eu tô mais baixinha que a Sarinha, né? E olha, gente, a escrita aqui da Sarinha Como ela é linda, maravilhosa Olha, ela é muito bonita Gente, ela é muito linda Eu dou 10 pra ela, Sarinha, e você? Eu dou 10 pra Lua Que é o nome dela Ah, eu também Sarinha, agora vamos voar um pouquinho Pra mostrar, gente Essa daqui é a nossa escola De princesas Isso aí Olha minha pose Nossa, Sarinha E olha como é lindo, gente Tudo rosa Tudo maravilhoso Nossa, minha saia atrapalha até pra voar Sarinha, muito lindo, né? Essa escolha é muito linda, gente Sim, mas a gente precisa ter um elemento É, mas antes, Sarinha Da gente ter um poder Escolher um elemento pra gente ter um poder Vamos pegar um armário pra gente? Vamos, mamãe Então vem, gente Será que esse daqui tá disponível? Ah, eu já peguei um, hein? Vou pegar este Vamos lá A minha combinação vai ser Vamos lá 21, a data de nascimento Do 12 De 2012 Nossa, tudo isso de número? Tá bom Então vai ser 21 11 21, 11 21, 11 É a minha idade e agora, 11 Aê Agora deixa eu testar Vamos ver, gente Se deu certo 21, 11 10 02 Aê Agora depois, Sarinha A gente vai poder guardar várias coisas dentro do armário Certo? Certo, mamãe Isso aí E, Sarinha Antes da gente continuar Sarinha Pede pra galerinha deixar o like Que tem gente Que tem gente que até agora não deixou Sério, gente Então eu vou contar Até três E vocês terem deixado, hein? 1, 2 e 3 Deixe o like Sarinha Agora vamos pra aula Que tem aqui embaixo Na sala de aula Que tem aqui embaixo Vamos? Sim, vamos Onde tá, gente? Onde tá, Sarinha? A aula daqui de baixo A aula daqui de baixo Aqui Aqui? Então vamos Cadeira musicais Uma sala de aula amaldiçoada Com o efeito de chuva eterna O que melhor fazer do que jogar jogos aconchegantes Agora jogando cadeiras musicais Então vamos lá, gente Vamos entrar e vamos jogar Cadeiras musicais Todos entrando, né, Sarinha? Entrando, entrando, entrando Entrando, entrando, entrando Mamãe, olha só Chegamos aqui, gente Nós vamos participar da próxima rodada, né, Sarinha? Olha só Aquela menina ali foi a que eu achei a skin mais bonita Aquela baixinha Aê? Olha, ela é sem rosto A skin dela, mas achei bonita Que isso? Que isso? Nossa Classe em sessão Cinco estudantes saíram Classe em sessão Cinco estudantes saíram Ah, tá Saíram Gente, ficou assim de repente Tudo escuro, né, Sarinha? Porque tá chovendo muito Ah, pronto Ai, meu Deus Gente, tá chovendo muito Aqui falou que é uma chuva eterna aqui É Olha a skin daquela menina ali Cadê? Gente, que linda Olha Uh, ela que ganhou Resultados Quem ganhou foi a Valen E a skin dela é muito bonita Sarinha, eu acho que precisa ficar aqui dentro desse quadrado amarelo aqui Pra poder participar, eu tô achando Não, acho que é só ficar na sala Mas vamos lá Olha, gente, olha Nossa Ela até tá penteando o cabelo Gente, quanto linda a skin dela Nossa Deus Gente, se a gente jogar bastante esse jogo A gente consegue ter uma skin assim também, né, Sarinha? Aham, sim Bem coquete É, mas a gente precisa Ai, que começou, gente Vamos ver Ai, gente, eu sou muito ruim nisso Ai, mamãe Vamos ver, vamos ver Tem que ficar prestando atenção, gente Pra poder pegar a cadeira, hein Peguei Nossa, eu me sentei assim, gente Quase que eu não sento É, mãe Nossa, a outra ali Como ficou na cadeira E ainda penteando o cabelo Gente, ela não para de pentear esse cabelo, né E eu como fiquei, gente É Meu Deus Vamos, gente, de novo Fica aparecendo esses... É papelzinhos, né? Avião de papelzinhos É o nome das pessoas que saíram Ah, tá, tá É, né Porque aparece assim, não sei o que Lá saiu Aham Ai, gente Vamos lá, vamos lá Uh Sentei Sentei também, minha posição Ih, saiu uma menina Ih, gente Agora tem escada Tem cadeira lá em cima no alto Ai, eu não quero pegar as do alto, não, gente Sai fora Ah, eu também não Mas se a gente não conseguir, né Ai, gente Tomara que eu não para aqui Isso Sentei aqui em cima, gente Falei que não queria Meu Deus Nossa Ai, Saria, você sentou lá em cima Sentei Mas pelo menos eu consegui, gente É Gente, que legal É porque, na verdade Eu sou boa na vida real Mas nos jogos eu também posso ser E aqui, tipo, vai automático, né Quando você vai andando Então É Mas quando para, não é automático, não Quando para, encadar um por si É É É quando está girando, né Ai, sentei Sentei Nossa, gente A Sarinha sentou, gente Mamãe, você também está comigo, né É Será que vai ficar só nas duas no final? Acho que não Eu sou muito ruim Ai, sentei Sentei É Ai, meu Deus Agora só tem três cadeiras, Sarinha Meu Deus Meu Deus Eu acho que eu não vou conseguir, não Eu também acho que eu não vou conseguir, não, gente Vamos ver Sentei Sentei Mamãe Agora só tem duas cadeiras, Sarinha É, mamãe Vamos ver, vamos ver Vamos ver Vamos lá Ai, ai, ai Ai, ai, ai Tá demorando muito Sentei Eu saí Vai lá, Sarinha Agora só tem uma Só tem uma Ah, é Eu tava procurando outra Ai Sentei Sarinha venceu Aaaaaaay Parou Ganhei Ganhei o ar do Lama de primeiro lugar Arrasou Ó, ganhei em A Mamãe Ai, eu também tô com A Eu também ganhei em A Saber que você ficou em terceiro Eu fiquei em terceiro Também fui bem, né Então vamos sair agora da sala? Vamos, mamãe Ainda mais que eu já ganhei Eu tenho medo de perder Passa a minha É, agora que tal a gente tocar um pianinho? Um pianinho? Amo o piano Está bom, vamos Então vamos lá, gente Let's go Onde tá o piano? Onde está o piano? Quero você Eu sou aqui Oi Ai, que susto, menina O piano é aqui em cima Ou é Eu acho que ela é em cima, né Deixa eu procurar o piano Onde está o piano? Piano Piano Cadê você? Pianito 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 Ai, que sala bonita essa, gente Olha isso É, mamãe Que coisa mais linda Isso aqui Aqui é o piano, Sarinha Onde estás? Onde está, mamãe? Onde está você? Aqui Aqui Atrás De você Oi 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 Ai, ai Aqui, Sarinha Vai lá Eu quero que você toque pra mim Tá bom Uma coisa bem bonita Vai lá Disney Under the Sea Não, pera, pera Esse não, esse não Eu vou tocar o que eu mais sei Que é a luz do Natal Jingle Bell Isso Vai lá, Sarinha Ó Peraí, de novo, de novo É difícil, né, Sarinha? De novo Vai lá Não, pera É porque eu Eu, eu, vamos lá Tá bonito Sarinha, olha só Sarinha Agora, gente Aqui Nessa escola As princesas Tem poderes Não é mesmo, Sarinha? E a gente ainda não tem poder nenhum Sarinha Olha só, olha só, gente Aqui, ó Tem o poder da luz Que aí tem a XU Tem o poder da natureza Aqui tem a Dark Tem o poder da água Que tem a Min Tem o poder do gelo Que não tem ninguém Tem o do fogo Que não tem ninguém O do escuro Que não tem ninguém Ah, não Tem a lua A lua Tem o que não descobriram Que é eu Mais um povo E a mamãe É São as pessoas que ainda não tem poder Então, como que a gente faz, Sarinha? Pra ganhar o poder aqui Vai lá Ah, gente Fala o passo a passo Porque eu não sei, tá bom? Vai lá Vem, mamãe Venha Tem que ir pra onde? Calma aí A gente vai ter que sair da escola Ou você pode ir se teleportando, né? Mas a gente vai fazer pelo jeito assim Andando, tradicional Vamos assim Aí a gente vai apertar aqui Tá bom E ir para a frente do castelo Tá bom Estamos indo para a frente do castelo, né? Uhum Aí a gente teleporta Pronto Aí aqui é bem cheio, né, gente? Porque aqui é uma parte que tem bastante gente mesmo Aí aqui tem a cachoeira Aí tem como a gente fazer um desejo nela Ah, mamãe, gente Já foi teleportada Mas então Tem essa cachoeira não Chapariz Aí tem como você fazer um desejo, né? Aí tem como você ganhar Esse desejo Mas agora a gente não vai fazer Tem os guardas aqui, ó Que eles acenam assim pra gente, ó Aham Ai, eu quero parar de voar Meu Deus, não dá Olha que menina bonita, né? Aham Então, aí a gente vai aqui A gente não vai ali pra baixo Ali é o bosque A gente vai... No alto É Aí a gente tem que apertar e jogar Aham Legal, Sarinha Uhul Uhul Oh, fogo Água, natureza Luz É escuro Gelo Agora A estudante novo Você vai poder praticar Outros tipos de magia Você pode escolher Qual elemento é o seu coração Sei lá o que Vamos lá, gente Temos o poder O poder do fogo Então, Sarinha Calma aí Vamos agora resumir Agora, gente A pessoa precisa escolher Qual poder vai querer ter, né? Tem o poder do fogo É, mamãe A gente... Nós somos alunos novos Então, para a gente estudar na escola Oficialmente, nós precisamos ter os poderes Isso Que é tipo uma escola elementar Com poderes Isso Aí, são elementos, né? Tipo, poder de invisibilidade De voar, entendeu? São poderes de elementos Do fogo Da água Terra Que é a natureza Então, vamos lá Mas é o nosso coração Que tem que decidir Então, é pela personalidade Isso E vamos lá, mamãe Eu quero que você também Escolha pela personalidade, hein? Tá bom Vamos lá Ó, mamãe O fogo Ele é confiante E competitivo Ah, sim Então, quem é confiante E competitivo É bom escolher o poder do fogo Isso Eu não vou ler tudo isso Eu vou dar um resumo mesmo Da personalidade Isso, tá A água Ela é tipo Engraçada e aventureira Ah, engraçada e aventureira Legal É o poder da água Ah, não foi isso Que eu entendi, né? Vamos lá Agora para o da natureza É educada e gentil O melhor tipo de melhor amiga Ela é, ela é bem simpática E ela sempre está protegendo As criaturinhas Que são os animais Ah, legal Vamos lá É, o poder da luz Ela é alegre e energizante Ah, entendi Bem alegre e contagiante Isso E ela é uma líder bem legal e gentil Uma líder Uma líder Como é amazing? Como eu posso dizer o que é amazing em português? Não, eu sei o que é amazing Eu quero traduzir Amazing É uma pessoa legal Incrível Isso É um líder incrível também Ah Eu gosto de ser líder Mas eu posso Eu gosto um pouco da luz Agora Dark Magic Ela é esperança Misteriosa e criativa Isso Misteriosa e criativa E o do Gelo Ele é legal Calmo Ele é legal e calmo Gente Ah E aí Sarinha Então você vai escolher qual Depois de tudo isso? Na verdade eu não estou ligando muito Para a personalidade Eu vou escolher a água Porque eu gosto muito da água E eu vou escolher a da natureza Ah gente A Sarinha vai ganhar o poder da água E eu vou ganhar o poder da natureza Sua aventura começou Vamos lá Oh gente Está surgindo agora gotas d'água Agora gente A gente tem que seguir o caminho d'água Aqui são as gotas d'água Eu acho Que Tipo É por causa da cor Isso não é gota d'água Na verdade Isso é tipo a chama Da cor Olha gente Eu estou focando na energia Ah é A sua A sua cor É azul A minha está aparecendo verde Essa luz Para mim está aparecendo verde E para você está aparecendo azul Certo? Certo Isso aí Olha a gente tem que pegar elas Para a gente usar a energia Eu acho Ah mas a gente está Se concentrando ainda na energia Porque a gente está ó Respira Aí depois negócio Isso Isso mesmo Ai vou ir voando Ai filha Não tem como Porque tem Eu acho que tem que passar por cima Das luzes Eu sei Mas eu vou voando Passando por cima Ah tá Entendi Ai está chovendo né Gente está chovendo muito né E gente Engraçado Que está chovendo aqui no jogo E está chovendo aqui Para a gente na vida real É Nessa ali Está chovendo agora gente Nesse momento aqui Onde a gente mora É Está chovendo bastante É Ah é aqui Nossa Uuuuh Está tremeu Nessa linha Meu Deus Olha eu estou usando o meu poder Para a gente abrir um portal Uuuuh Que lindo Aqui tem como se fala o nome disso É templos Tempos não É tipo Ai eu não sei o nome disso Umas bases assim De força assim É Eu esqueci o nome Eu também Esqueci o nome disso gente Cada um é É templo É moinho É moinho Moinho não Cada um é de um elemento Não é diferente Esse daqui é o meu Da água Mas a gente tem que ir aqui Nesse portal gente E esse é o meu Da natureza Então vamos entrar no portal Vamos entrar gente Então vamos Sarinha Vamos lá Uuuuh Uuuuh Mamãe Olha só Cada um tem o seu lugar né Aqui Para praticar Aquele é da luz Da luz Olha só como é bonitinho É colorido Nossa Com estrelas Cheio de estrelinhas E o segundo Que eu mais me identifico É com a luz É O terceiro é a natureza Que olha só Que ele é lindo também Esse é o da natureza É o meu Sim Reino da natureza Eu só vou entrar Para mostrar Para as pessoas Ai que lindo Que é o meu Deixa eu entrar no da luz Porque eu acho ele Um dos mais bonitos Esse daqui é o seu Ou esse daqui é o do gelo Esse daqui é o meu O meu é só isso O gelo é aquele ali Ah Mas o seu é bonito também Então vamos lá Sarinha O meu é água Nossa o do fogo também é bonito O meu chegou aqui Reino da natureza Apareceu falando Olha só o da luz Que lindo Nossa Muito lindo da luz Perfeito Nossa me arrependi De não ter pegado da luz Ué mamãe você tinha aqui Pela sua personalidade A minha personalidade Que eu me identifico com a natureza Só por causa dos animais Vamos lá Com a água Da água Vai lá Sarinha A gente tem que Entrar no portal Eu entrei já no meu portal Nossa Sarinha Mas o seu é muito lindo Hein E tá combinando com sua roupa Né Aham sim Eu usei roupa azul Por causa da água Ih gente A gente tem que coletar Gente As conchas no meu E o seu mamãe Eu não sei O que que é pra coletar Não sei Eu acho que eu tenho que fazer Um pacu aqui Hum Acho que eu mereço Olha gente Mas é bem bonito Aqui ó Nossa E olha dentro Nossa que lindo Eu vou ficar de primeira pessoa Porque assim vocês só vêem Minha saia Olha só como fica Aham 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 Uma concha Ah não Eu caí Gente Eu tenho que fazer um hobby Aqui Sarinha É mamãe Ah Então eu caí Da natureza Só pra fazer hobby Meu Deus Ó gente As águas vivas Dão choque Não podemos encostar Ai é Sarinha Sim Ai meu Deus Aqui uma conchinha Ai agora eu tenho que passar por cima De uma corda fininha Ai eu amo Aqui outra Quatro Meu Deus Você tem que pegar quantas conchas? Eu tenho que pegar dez Quatro de dez Ai que lindo Tem um monte de borboleta voando Ai que lindo O meu só tem água viva Pra me prejudicar Cinco Cadê você Cadê você Cadê você Cadê você Cadê você Aqui Seis Ah não Eu caí Eu acho que eu vou ter que subir tudo de novo E aí depois de tudo isso Você vai ter realmente o poder da água Vai Sim Isso é tipo um desafio Pra ver se eu realmente Tô pronta pra ter Entendeu Aham Ou se ela realmente É o que eu gosto Entendeu Assim não gosto de ficar coletando concha não gente Mas eu gosto da água Aqui Oito 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 Ai agora faltam duas Nove 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 O seu difícil é que tem que procurar bastante nessa ainda Tem uma menina comigo Que susto menino Ai gente O meu hobby É quase o Tower of Hell Meu Deus do céu Mamãe Mas também Tower of Hell Porque quando cai Cai É uma torre Entendeu Então quando cai Precisa começar tudo de novo Ué Cabinho do portão Ué Conseguiu hein Sarinha Ah é Vou ter que abandonar a menina Infelizmente Nossa E o meu Eu tô aqui na torre Nossa Minha saia Gente Meu Deus Agora vamos lá Vamos lá Ah não Eu caí aqui Passando por aqui Agora gente Deixa eu ficar de primeira pessoa E agora o que você tem que fazer Sarinha Tem que passar por aqui Ah não Tem Sem encostar Ah não Pode encostar Ai gente Nossa Eu tô assim mesmo Mostrando sua saia Aham Aqui Agora é o teste Gente Qual é a porcentagem Que tem de água No corpo humano Não Na terra Na terra 71% 71% É Agora deixa eu responder Agora deixa eu responder Por favor Tá bom Qual é o maior oceano E gente Gente É o oceano atlântico O maior Não Pacífico Pacífico É o oceano pacífico Pronto Correto Gente Gente Eu buguei Porque eu conheço mais Assim mais sobre o atlântico Mas eu sabia Tá bom Como você pode ajudar Como você pode ajudar os animais aquáticos Protegendo os oceanos Todo dia Todo dia Mais ou menos isso É Reduzindo o plástico Né Nas águas É Voluntariando Voluntariando-se Para limpar As praias Ou Nem As duas As duas As duas Isso aí As duas E a gente não apareceu Ah tá Isso Correto Conseguiu Conseguiu Mamãe Se aparecer alguma pergunta Por favor Pergunta pra mim Porque eu amo a natureza Tá bom Terminou aí Terminei Mamãe Agora só vai no portal Tá bom Então vai no portal Sarinha Uh Bom 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 Tá ganhando poder Eu vou ganhar minha asa Ganhei Ganhou a asa Uh Virou a fada do mar Gente Ah é Agora ó Agora eu tenho aqui ó Sarinha Blocks Games Olha Querida Sarinha Blocks Games Parabéns por descobrir Seu poder mágico E ter participado Desse exame Riley Height está Convidando você Para escola Do ano de 2024 Até 2025 Até 2025 Aê Vamos aceitar aqui Tem mais coisa Não quero saber Mais coisa ainda Agora Olha só Nossa Uh 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 Tem os poderes Toma 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 Aê Mamãe Mamãe Eu tenho que entrar Agora aqui Mamãe Aê Sarinha conseguiu O poder dela Gente Que legal Né Sarinha E eu não consegui O meu Gente Deu tudo errado Eu não consegui Não sei por que Sarinha Ai Olha só Aqui ó Tem as malas Eu vou pegar A mala de dormitório A minha Aí eu vou colocar Aqui Água Uh Uuuu Porque você tem O poder da água Agora deixa eu ver Meus poderes de novo Uh E olha gente As unhas da Sarinha Que lindo Sarinha Você está muito linda Maravilhosa Ai Peraí Eu não posso olhar Aqui Eles vão achar Que eu sou doida Mamãe Guardei aqui A mala Mamãe Olha só Aqui ó Essa daqui É a água A natureza É essa daqui Ó Salve o planeta Com o time Da natureza Uhuuu Faça ondas Com o time Da água Aê Tem muita mais coisa Né Então vamos aqui Falar com a menina Que é pop Tá bom Tem que falar Com essa menina Por quê? Ah é Porque ela vai nos Dar a chave Do nosso quarto Olha só Que bonitinho Né Aqui Então pega Sarinha A chave Do nosso quarto Bem-vindo A Royer Hi Ó Ela falou assim Então está preparado Para pegar A sua chave De dormitório Uhuu Vamos falar Que não Né Que por enquanto Não Tô brincando Ah viu que sim Ah Que susto Sarinha E ela tá procurando Ela tá procurando Uhuu Não tô achando Achou Olha que linda Uhuu Que linda A chave Sarinha Cadê você Oi mamãe Pegou a chave Peguei mamãe E agora Para chegar no quarto Será que eu consigo entrar Junto com você Acho que não Né Não sei Vamos aqui Vamos ver Vamos tentar Não é aqui não Aqui são coisas Esses escritórios Mamãe Mas a gente já viu tudo Né A gente já pegou O que a gente precisava Vem Tá bom Então vamos por aqui Agora mamãe Deve ter algum lugar Para ir Ah tá É aqui Eu já ia me teleportar Mas tá aqui Dormitório de estudantes Será que você vai poder ir? Eu não sei Sarinha Gente Porque eu não consegui O meu poder E você Tentei fazer de novo Mas aí não apareceu O negócio Para eu jogar de novo Né De mamãe É Ah Você entrou Mas assim É Eu entrei aqui Eu não sei se eu vou conseguir Entrar no seu quarto Né Ah mamãe Pode ser Ah não Esse daqui de uma menina Esse daqui Ai Eita Ih Eu bati Ai Deixa eu fugir E aqui Vamos ver Na dormitório de cama Tem que ser um que esteja vazio Né É Eu vou Para Esse daqui Esse daqui tá brilhando Mas Ah Tá Desbloqueei com chave Ah Bem-vindo ao seu dormitório Sua casa no campus Olha gente Olha só Que lindo Nossa Que lindo Vamos entrar Tem como a gente customizar Né Aqui Dormitório de Sarinha Blocks Games É o meu gatinho Para que não saia Esse gatinho aqui É do meu diário Que eu coloquei Vamos lá Vamos Entrar Ai gente Será que eu vou conseguir Entrar também Ah Tem que fazer assim Tem que empurrar com a chave Aqui ó Ah Tá Que legal E ainda está vazio Mas você depois vai poder arrumar Vê Sarinha Isso mesmo Mamãe Que lindo Vê se você consegue abrir essa porta aqui também Da varanda Só para poder a gente ver Como que é a olhada aqui de cima Né gente Não tem como não Não estou conseguindo Ai meu Deus Então depois a gente descobre Sarinha E depois esse quarto aqui Vai ficar lindo Isso ai Mas Então foi isso pessoal Espero que eu tenha gostado Do vídeo É de Slay Blocks E tchau Tchau pessoal E não se esqueça De se inscrever no canal Tchau Sarinha Blocks Games Canal da Diversão Sarinha Blocks Games Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho